É galera, algum tempo atrás nós fizemos no canal do Dudu, Friday Night Funkin' na vida real. Ficou muito legal o resultado, nós se divertimos muito. E há alguns dias atrás eu me deparei com o StumbleGuys na vida real no YouTube. E eu confesso pra vocês que eu dei muita risada quando eu assisti. E eu quis muito trazer pra vocês verem também junto comigo. Então hoje nós vamos reagir ao StumbleGuys na vida real. Criado pelo canal Meu Nome é David, um canal de 2.4 milhões de inscritos. E que pelo visto faz vários vídeos de jogos na vida real. E cara, eu achei muito legal, eles são muito criativos, eles são muito bons. O vídeo que a gente tá falando é esse daqui ó, e é esse daqui que a gente vai assistir agora. Quem é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreve no meu canal, eu vou ficar muito feliz. E galera, não esquece de deixar o like. Bora bater 2 mil likes no vídeo? Eu vou ficar mó felizão se bater galera, dá esse apoio aí, beleza? É que pô, é um tédio da gota, eu não acho um jogo pra jogar, bicho, na moral. Eita esse joguinho novo aqui ó, StumbleGuys. Eita, eu já vi uma galera massa jogando esse jogo aqui. Esse celularzão rosa aí, com a toda namorada, né? Não pegou porque eu sei. Vou jogar também né, bicho, parece ser bom. Olha isso, mano. Isso é genial demais, cara. Eita, bicho, o Leal tem esse jogo aqui, é mó da hora, velho. Olha ali, tô vendo que tem cofre, tem loja, tem altas paradas. É, bicho, será que dá pra jogar com os amigos também? Ah, se der pra jogar com os amigos vai ser massa, acho que os amigos vai gostar de jogar esse jogo aqui, bicho. Não, mas vamos conhecer, né? Depois nós chamamos os caras, vamos pro principal, vamos olhar as skins. É bem assim, pelo celular fica aparecendo anúncio, né? Eu nem sabia disso, porque eu jogo pelo PC, pela Steam. Aí quando eu entrei pelo celular, cara, propaganda toda hora, mano. Aqui que eu assisti esse anúncio e ganhei 4 skins grátis, olha. É, a gente assiste anúncio pra ganhar skin, né? Eu não lembro, acho que tinha anúncio também na hora que você vai jogar. Tinha, tinha. Pelo menos no beta que eu baixei, tinha anúncio. E daí tinha a opção de você assistir anúncio pra ganhar as coisas, né? Cadê, cadê essas skins? Oxi, tem mesmo essas skins aqui, ó. Tem ali de um bicho verde, também tem um cowboy, um fazendeiro e essa outra skin ali do Brasil. Já chegou, vamos provar, né, velho? Ganhei 4 skins de graça, doido. Ó, skins, né? O bicho doido é um dinossauro, esse bicho. Do nada ele tá de roupa de dinossauro, genial, mano. O bicho verde aqui eu ainda ganhei de graça. Ah, dinossauro é hype, viu? Não, mas se for igual aos outros jogos aqui, o povo só marca o dinossauro. O povo tem preconceito. Não, dá pra jogar com o dinossauro, não. O povo só marca o dinossauro. Pô, que sorte. O cara pegou um pouquinho do skin, já tem épica, já? Cê é louco. Ah, então, mano. Oxi, skin do luva de prendeiro. Ah, skin do luva de prendeiro. Desceba, desceba. Obrigado, Brasil. Obrigado, meu Deus. Skin do luva de prendeiro de graça nos anúncios. Não, mas eu tô me sentindo muito, muito, sei lá, mano. Eu acho que o jogo nem é de futebol. Então, vou ter que botar outro skin aqui, um aqui, sei lá, não sei. Vou botar esse outro aqui. Uspi, agora eu virei fogo caibão, ué. Mano, pensa no trabalho pra fazer isso. O cara já trocou de roupa três vezes. A gente assistiu um minuto e meio de vídeo. E o cara já trocou de roupa três vezes. Pensa no tempo pra fazer tudo isso. Se ele é coach, ele é perito nesse jogo. Agora sim, eu tô com todas as manhas do jogo. Se ele é coach, ele é perito nesse jogo. E ele ainda vem com um pistolão, ué. Agora eu vou se cipar ou ainda derruba uns cabos, ué. Deixa eu ver mais o que que tem aqui. Oxi, animações, ué. Vamos ver o que é isso aqui, doido. Hoje, cara. Hoje, isso aqui é emoto, meu boneco. Meu Deus do céu, mano. Hoje eu também ganhei outros emotozinhos aqui, graças, ué. Já sei, ó. Vamos testar, né? Porque eu acho que esse aqui deve ser o padrãozinho do jogo. O cara fica fazendo direto. Bota esse outro. Oxi, dance bem. Mano, a hora que eu vi que eles fizeram, eu abri o vídeo. E eu passei pra frente. Eu vi lá na frente a hora que eles estão batalhando. Aí eu já dei um monte de risada, comentei e beleza. Aí ele comentou, ele me respondeu ali. Eu coloquei aqui. Que perfeito, meu Deus. Aí ele respondeu aqui. Valeu, lenda. Seria massa você fazer um react no seu canal. E ficou nisso. Eu não cheguei a assistir inteiro. E agora, mano? Eu tô impressionado. Muito bom, cara. Eu não vi ele dançando. Ah, então o outro deve ser danse A. Vamos clicar em outro pra ver como é. Hoje, danse C. Cadê o breakdance? Ah, não tem o breakdance, mano. Oxi, danse F. Freestep. Oxi, eu dançava isso aqui quando era menina. Bota a outra. Rapaz, esses remoto aqui nesse jogo, bicho. Eu vou contar uma coisa, viu, bicho. São muito bons, bicho. Ah, na moral, bicho. O trabalho executivo aqui, bicho. O design gráfico, as animações. Ah, são muito bons. Agora eu tô morrendo de vontade de jogar, mano. Vamos jogar, mano. Ah, então, mano. Agora eu tô doido pra jogar. Mas, na moral, esse jogo aqui é muito bom. Acho que o trabalho por trás dele, as skins, tudo produzido, mano. Ó, eu acho que eu também já vi tudo que tinha que ver, né? Pra começo. Tá na hora de jogar. Vamos jogar. Olha lá. Olha lá. Meu Deus do céu. Carregando jogadores. Trinta e dois jogadores. Da onde você vai tirar? Trinta e dois jogadores pra pôr no negócio. E olha os mapas que os caras criaram, mano. Pensa no trampo pra fazer isso aqui, meu irmão. Olha os mapas que eles fizeram aqui, ó. Dá pra ir vendo aqui, ó. Rio de Janeiro. Meu irmão. Olha só. Tem muito mapa que eles colocaram. Que genial, cara. Lá. Meu Deus. Olha o nome da galera. Até o nome da galera eles colocaram. Meu amigo. Botzinho, Bebezinha, Edu Grau, Zé Por Vim, Naruto. Meu Deus. Mobru. Ei, muito bom, né, bicho? Esse jogo aqui, bicho. Ah, é massa demais, mano. Oxe, é muito da hora esse jogo. Muito bom. Não, mas é porque é a minha primeira vez também. Eu tô estranhando. Não sei nem pra onde é que vai aqui, não, homem. Oxe, mas é bem fácil, pô. Tu vai ver. Não tem dificuldade nenhuma. Fácil é fácil. Ei, mas assim, tu também é moral, né? Não tem como não ser amigo, não. Pra tu me ensinar a jogar assim. Não, isso é adulto, tá ligado? Tá ligado? Oxe, com certeza, pô. Best Friends Forever. Bora, 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 bora. Best Friends Forever. Bota a primeira. Primeira regra. Nunca golfinha os seus inimigos. Muito bom. Ó o Papai Noel. A esquina do Papai Noel. Oxe, nós não íamos ser amigo. Chugando a pilantra, velho. Meu Deus, meu Deus. Olha pra trás. Os carinhas só caindo lá atrás, só. O dinossauro ficou pra trás mesmo. Focaram nele, viu? Ele falou que iam focar nele. Lá agarrando. Emojizinho de agarrar lá, ó. Lá atrás, mano. O caranzão de emojizinho de agarrar. Sério isso, mano? Ó a skin da múmia. A skin da múmia tudo enrolada em papel higiênico, irmão. Que parada é essa, meu amigo? Que viagem é essa, irmão? Lá os caras, tudo se enroscando. Quando a gente vai naquele mapa que fica todo mundo junto, fica tudo batendo um no outro. Ó a chegada lá na frente. Meu Deus do céu, mano. Quem que vai ganhar? E aí, quem ganhou? Ah, classificados. São 16. Nós danciam lá. Meu Deus do céu, mano. O que que foi isso que aconteceu? O que que foi isso que aconteceu? Jogaram uma bola na cabeça dele? Como que isso foi acontecer? Eliminado. Ah, então, que vacilo, mano. Perdi, mano. No finalzinho, eu quase cheguei lá, mano. Ainda fui confiando naquela menina velha lá que disse que ia ser minha amiga. Me empurrou, me deixou pra trás no começo. Fora aqueles cone e abolados. Se não fosse isso, eu ia ganhar. Mas tem nada não. Não vou desistir desse jogo, não. Eu vou me tornar o melhor. Eu vou voltar e eles vão ver. Volta mesmo. Volta mesmo que a gente tá ansioso por isso. Meu Deus, que incrível. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe. Quem quiser assistir completo de novo, eu vou colocar o link na descrição, é claro. Valeu, fiquem com Deus. Tchau, tchau.